Boa noite. Completas quinta-feira. Curta, compartilhe, comente este vídeo e inscreva-se no nosso canal. Vinde-o a Deus em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Ato de Contrição. Irmãos, chegando ao final desta jornada que Deus nos concedeu, reconheçamos sinceramente nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço, ó Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Agora que o clarão da luz se apaga, a vós nos imploramos, Criador. Com a vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os nossos corações saem convosco, no sono possam eles vos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedei-nos nesta vida. As nossas energias renovai-nos. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces. Ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, convosco e o Espírito de amor. Quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção, sois o meu Deus no qual confio inteiramente. Do caçador e do seu laço ele te livra, ele te salva da palavra que destrói. Com suas asas haverá de proteger-te, com seu escudo e suas armas defender-te. Não temerás terror algum durante a noite, nem a flecha disparada em pleno dia, nem a peste que caminha pelo escuro, nem a desgraça que devasta o meio-dia. Podem cair muitos milhares a teu lado, podem cair até dez mil à tua direita, nenhum mal há de chegar perto de ti. Os teus olhos haverão de contemplar o castigo infligido aos pecadores, pois fizeste do Senhor o teu refúgio e no Altíssimo encontraste o teu abrigo. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá a tua porta, pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardarem. Há verão de te levar em suas mãos, para o teu pé não se ferir em alguma pedra. Passarás por sobre as cobras e serpentes, pisarás sobre leões e outras feras. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo e protegê-lo, pois no nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo. Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos, e vou mostrar-lhe minha graça e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Não temerás terror algum durante a noite, o Senhor te cobrirá com suas asas. Verão a sua face e o seu nome estará sobre suas frontes. Não haverá mais noite, não se precisará mais de luz da lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles, e eles reinarão por toda a eternidade. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, ó Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometesteis ao Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparasteis ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salvai-nos, ó Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Salvai-nos, Senhor, quando velhamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Visitai, Senhor, esta casa, e afastai as ciladas do inimigo. Ela habita em vossos santos anjos para nos guardar na paz. E a vossa bênção sempre fique conosco. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Ave Rainha do Céu, Ave dos Anjos Senhora, Ave Raiz, Ave Porta, Da luz do mundo és aurora. Exulta, ó Virgem tão bela. As outras seguem-te a pós. Nós te saudamos, a Deus. E pede a Cristo por nós. Virgem Mãe, ó Maria.